Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região aqui pelo canal da TV SB Notícias, que é um sucesso graças a você. Olha aí, atenção, região metropolitana de Campinas, hoje é dia 4, né? Dia 4 de setembro de 2019. Hoje é quarta-feira, meio de semana. Você interagindo aqui junto conosco, participando, mandando aí as reclamações, os problemas do seu bairro, da sua rua, através do nosso WhatsApp. O nosso canal é fácil, 997824426. Envie para a gente a sua sugestão de reportagem. Eu sempre falo aqui que você é o nosso repórter. Sim, você é o nosso olho aí nas ruas de Santa Bárbara do Oeste. Se inscreva no canal, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos programas, novos vídeos postados aqui durante a nossa programação no canal da TV SB Notícias. Muito bem, hein? Vamos que vamos, que hoje quarta-feira hoje promete. Ora, imagina só, deixa eu contar uma história para você. Imagina, imagina só você aí na sua casa, né? De repente você paga X de conta de água, né? Ah, nesse mês veio, né? Um real de água. Um exemplo, supondo. Aí no mês que vem, R$ 5,00. Aí, ao passar do tempo, meses a meses, aí vem R$ 50,00, R$ 70,00, R$ 200,00, R$ 3.000,00 de água. Alguma coisa está errada, né? Vocês concordam comigo ou não? Olha, os moradores do residencial Joias de Santa Bárbara estão passando aí uma tremenda dor de cabeça. Isso já faz um ano, um ano. Eles dizem que o aumento de água nos últimos meses tem aumentado. Já procuraram o DAE, Departamento de Água e Esgoto aqui de Santa Bárbara do Oeste, mas a autarquia disse que é de responsabilidade de cada condomínio. Por quê? Um possível vazamento já foi descartado. O que acontece é que o rateio entre os moradores tem mês que é baixo e mês que é altíssimo. E bota altíssimo nisso. O que será que está acontecendo? Somando tudo, comparando mês a mês, já teve mês que eles pagaram R$ 3.000,00 de rateio e mês que eles pagaram já R$ 18.000,00, mais de R$ 18.000,00 de água. É um absurdo. Passamos até lá e conversamos com os moradores. Demos a voz à população. Coloca na tela. Vem lutando, fala que é vazamento, faz laudo, não tem vazamento, não consegue descobrir o que é. Nos últimos dois meses eu venho fechando o relógio do DAE, eu venho abrindo quando a caixa necessita e estranhamente a conta abaixou. Eu não sei o porquê que o relógio fica aberto 24 horas, a conta vem abusiva e quando você começa a fechar o relógio, sobe quando necessita e a conta abaixa. A conta do mês passado abaixou para R$ 2,00 e estranhamente para outubro abaixou para R$ 0,28. Não sei o que está acontecendo. Eu gostaria que alguém do DAE viesse aqui, não para ver o que está acontecendo porque abaixou. É uma satisfação para a gente, porque veio aqueles valores altos. Não quando abaixa vem ver se a gente fez alguma coisa para abaixar. Igual vieram mês passado aqui no meu condomínio, ver o porquê que o meu rateio abaixou. Quando o rateio abaixa, eles vêm ver, eles vêm no condomínio ver. Quando está alto, eles dão as costas para nós. Então, eu queria saber do DAE, do vice-prefeito, do Flamarion, o diretor, o que está acontecendo. E daí o que a gente fez? A gente pagou um especialista para estar vindo procurar. Você viu aí a estratégia dos moradores para tentarem descobrir o problema. Eles fecharam, eles fecham o relógio e depois eles abrem somente para abastecer a caixa d'água. Depois eles fecham. Encheu a caixa d'água, aí eles fecham. Olha aí, mês passado veio R$ 2,00 de rateio. Agora, o mês que vem, que é outubro, é R$ 0,28. Então, somando isso, faz vezes o número de apartamentos que tem lá no condomínio. É? Olha, é um absurdo. Mais de R$ 7 mil. Pode continuar rodando aí. Mas de um relógio, entendeu? Então, realmente, é um consumo muito absurdo. Dois, três dias, assim, o nosso zelador, ele todo dia passa a procurar por vazamento. Ele informa, é questão de horas, assim, para solicitar. Então, não tem como falar que é vazamento. É um absurdo. Na verdade, assim, um mês a gente bate palma, R$ 19,00, R$ 3,25. No outro mês vem R$ 76,00. Então, assim, o DAI acusa que tem o vazamento. H&M, que é a construtora, fala que não tem vazamento. Até a H&M já liberou uma empresa para vir aqui procurar vazamento. Não achou, né? O DAI vem, fala que tem o vazamento. Procurou aqui também, não achou. Fez análise na água também que tem aqui, não achou. E, na verdade, eles falam que a turbina do registro central travou. E fala que tem que cobrar o mínimo do mês passado. Referente ao mês passado. Na verdade, o mês passado nosso já foi de R$ 38,80. E esse mês, agora, para outubro, também vai vir R$ 38,80. E no relatório que foi feito, a gente usou 55 mil litros a menos de água. E, assim mesmo, vai estar pagando R$ 38,80. Então, isso daí a gente já procurou o DAI várias vezes. Já procurou a construtora H&M várias vezes. E, até agora, a gente não teve nenhuma solução. Enquanto isso, o povo continua pagando o rateio alto. Lá no Rubi, a situação está complicada, assim como todos os outros. A gente está com o rateio alto desde o mês 11 de 2018. Eu estou aqui com o consumo da nossa ligação. E, assim, tem mês que ele aumenta muito, tem mês que ele abaixa muito. E agora, como a gente acabou de descobrir ontem, a gente está sendo cobrado pela média. O que é errado. A gente tem que ser cobrado pelo consumo real e não pela média de uso. Tem mais, os dois condomínios de cima, que é o Ágata e o Esmeralda, foi um mês só, né, Felipe, que teve o aumento. Depois não teve mais esse aumento. Então, é isso que a gente não entende. A gente descobriu ontem que a tubulação é a mesma. Então, se a tubulação é a mesma, a água vem de lá de cima até chegar aqui embaixo, o porquê essa diferença lá em cima e aqui embaixo está dessa maneira? É, o porquê está dessa maneira. A gente tem imagens agora das contas de água dos meses para explicar certinho para você o que está acontecendo, né? Vamos lá, então? Coloca para mim as imagens, ó. O vencimento, volta um pouquinho para mim. Volta só um pouquinho. Segura aí. Algo está errado, porque se o valor do rateio tem mês que cai, tem mês que aumenta, sobe, né? Então, algo deve estar errado, sim. Vamos lá, então? Essa aí é a primeira conta. Volta para mim ao vivo. Olha lá, mês 3 de março, 76,57 centavos de rateio. Mês de maio, é de maio, vencimento, 12 de maio. Olha lá, ó. O valor do rateio veio para... Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá embaixo. R$ 38,50 de rateio de consumo. Mês de junho. Olha lá, ó. Sempre na sequência. O valor veio de... R$ 0,19 centavos. R$ 0,19 centavos. E mês de julho. Vencimento em julho. Quero ver o valor do rateio aí. É esse daí que era de R$ 0,70 aí. Era de R$ 3,25. R$ 3,25. Tem mais um, né? O que é agora? Agosto. Vencimento de agosto. 12 de agosto. Olha o absurdo agora, minha gente. R$ 39,40. R$ 39,40. Para quem pagou R$ 0,19 centavos? Olha só isso aí, ó. R$ 76,57. Para quem pagou já R$ 0,19, pagar R$ 0,70 e pouco? É brincadeira, né? Não tem vazamento. Alguma coisa está errada. Né? Volta para mim. Alguma coisa está errada. Impossível um negócio desse. Fecha o relógio. Abre o relógio para poder abastecer o reservatório. Aí fecha. Aí o rateio, no início do mês, vem baixo. Aí se vem baixo, o pessoal vai lá e questiona os moradores. Por que que veio baixo? Agora se veio alto, não questiona. Tem que resolver essa situação, esse problema aí para os moradores. Né? Obrigação aí do poder legislativo, dos vereadores, abraçar essa causa. Porque não pode. Não pode. Não tem cabimento o negócio desse. Tem algo errado, sim. E não precisa nem ser técnico para saber disso, viu? Não precisa nem ser técnico. E não adianta ficar empurrando um para o outro. E lá no condomínio também, tem lá uma estação de tratamento, né? De esgoto. Uma mini estação de tratamento de esgoto que vem ocasionando aí o mau cheiro. Principalmente para quem mora ali na parte de baixo do rubi, né? Olha aí a estação. Isso aí, meu filho. Quando o sol está de rachar, asa nariz, hein? O fedor, o mau cheiro é imenso. Então, parece que esse tratamento aí de esgoto vai sair daí em dezembro, né? Tomara, porque ninguém é obrigado a viver no meio da carniça. Ninguém é obrigado. Mas esse problema aí do autoconsumo, né? Do rateio das contas de água, precisa ser analisado aí pelas nossas autoridades. Precisa ser verificado e tentar ajudar esse pessoal aí. Porque eu fico pensando comigo. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Aí quando a bomba estourar, quero ver quem que vai ressarcir esses moradores aí. Quero... Ah, escuta o que eu estou falando, hein? Depois não vai dizer que eu não falei. Bom, nós temos, atenção, e falando de água, olha, atenção, seis bairros aqui em Santa Bárbara do Oeste hoje. É, vão faltar água a região ali da Zona Leste, o Planalto do Sol 1 e 2, Zabane, Nova Conquista. Vai ter uma manutenção aí no reservatório ali do Planalto do Sol. Então, vamos economizar água no dia de hoje, porque é... vai faltar água. Vamos ver quem está na sintonia aqui, o pessoal lá. Olha aí, a Maria Souza, Camila Vasconcelos, a Maria Helena Purgato. Quem mais? Rodrigo Souza, bom dia! Mês passado veio R$ 70,00. Esse mês veio R$ 170,00. Sem que houvesse qualquer mudança. Recorrer a quem, né, Rodrigo? Rodrigo, você fala de qual bairro, qual região? Fala pra mim aqui. Ele está falando aqui que no mês passado veio R$ 70,00 de água. E nesse mês veio R$ 170,00. Um aumento aí muito grande, bastante abusivo, hein? E recorrer a quem? É isso que os moradores, que o cidadão fica, né? Nessa corda bamba. Recorrer a quem? Vai atrás de um, pede pra procurar o outro. Vai atrás do outro, pede pra procurar fulano, ciclano. Aí, né, haja paciência, né? Haja paciência. Você tem que ter muita paciência. Muito jogo de cintura. Não é? Vamos torcer aqui pra que todos, a gente trabalhe em prol a população, em prol a comunidade. Se eles vieram procurar aqui o nosso jornalismo, é porque eles já estão de saco cheio. Se eles vieram até nós, é porque eles já estão esgotados de todas as possibilidades. Tem que se resolver o problema, né? Agora, não é deixar passar, indo, indo, empurrando com a barriga. Já faz um ano já que eles estão com esse problema. Um mês vem R$ 3,00 de rateio. Outro mês vem R$ 19,00. Agora, esse mês vem R$ 70,00 e lá vai, cacetada. Haja bolso, né? Haja bolso, né? Rodrigo, ele tá falando que é do bairro Cidade Nova, né, Rodrigo? Um abraço. Obrigado por acompanhar aqui o nosso jornal. Por hoje é só. Chega. Não quero mais saber de jornal. Hoje é... Amanhã a gente volta. Posso estar aí na sua rua, no seu bairro. Envie aqui a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. E obrigado pela companhia. Valeu? Lembre-se. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho